E aí rapaziada, é o Rodrigo de Lara aqui mais uma vez pra gravar mais um vídeo pra vocês. Olha, eu não gosto de pedir não, mas pediram pra pedir. Não se esqueça de curtir, se inscrever, deixar seu comentário, deixa seu pedido aí meu irmão. E siga o papai nas redes sociais aqui ó. E também adquira minha pochila com mais de 350 músicas divididas em 7 livros. Estou fazendo o 8º livro, papai. Link na descrição, você fala com esse número aqui ó. E vai falar com um de nossos atendentes, mais conhecido como Minha Mulé. E aí vai, mais uma música rápida e rasteira, facinha, simplificada, do jeito que vocês gostam. E não se esqueça, que não é de boca, não é do papai. Seja tudo bem, tamo junto! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Tchau Tchau Tchau